é bom gente estou aqui eu de novo né como a gente falar um pouco hoje é dia de São João né então vamos pedir né para São João também abençoar né os caminhos abençoar todo mundo né né sempre uma velhinha para São João se não tiver a vela reza né pede para São João né levar também o a algum malefício alguma coisa que tiver né São João também gente né leva a paz para para todo mundo né quem tem aquela aquela afinidade com São João então você tá entendendo então leva aquela aquela paz aquela maravilha daquela paz né você reza pede para São João sendo a velhinha para ele né se você não tiver não importa né pede assim ó coração ali você pede para ele eu tenho certeza que ele também vai abrir seus caminhos né eu tenho certeza que ele vai fazer maravilha de forças no seu caminho né então e falando um pouco da Umbanda né gente Umbanda eu acho que que é isso Umbanda é paz e amor né paz e amor e Umbanda é união às vezes as pessoas levam a Umbanda para o outro lado mas não é a paz ou amor né abrir caminho para todo mundo e definirmente deixar aquela paz maravilhosa para os outros né as pessoas que confiam faz o pedido que a gente tem que confiar que não adianta nada se você tem um santo e a gente não confiar nele né então a gente tem que confiar né tem que ter a fé a fé modo qualquer coisa igual falei no outro vídeo a fé tá dentro de vocês eu sei que aquela peça e anda muito longe né abre os caminhos eu tô fazendo os pedidos né pessoal de serviço né Deus as forças ou chás vai ter o merecimento todo mundo vai ter o serviço vai ter aquele merecimento de serviço e o caminho bem aberto né vamos pedir todo mundo né que é ganhar seu pão né ganhar seu leite para suas crianças então eu acho que vai lá em cima não abandona ninguém e nem as entidades né então vamos fazer aquela corrente de fé e pedir pedir aquela fé que o caminho vai estar totalmente aberto acredite nisso né Boa noite para vocês eu fui e agora em cimaLA cá em cima e te com pra configuração né então eu tive um